O próximo amado é que você já é. Final da Amada agora, final de cantor. Esse cara é muito batalhinha, meu Deus. O preço da fama é pesado. A love, é de me, que me sa la, que me sa la. É de me, que me sa la, que me sa la. É de me, que me sa la, que me sa la. Fode cão! Não tem nos achar. Ei, vou! Vem! Vem de novo! Vem de novo! E boa! www. Como é que é? www. www.adolare.com.br 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 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19. Chegou. Ele só deva para o outro. Vai dar uma volta agora. E boa! E boa! Nanina, não!